Fala pessoal, antes de eu mostrar o vídeo pra vocês, deixa seu like e se inscreve aqui no CDD Não se esquece também de compartilhar esse vídeo com seus amigos e de seguir a gente nas redes sociais Os links estarão na descrição, assim como também o link do meu Pix Vai lá e faz um Pix pra ajudar o CDD, tamo junto! Fala pessoal Fala pessoal Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance